Em Cílio Pico Em Cílio, por favor, não bebe a mal Revera-me, nos meus dedos de infância Nas armadilhas, lá na queixa do doval Faz tanto tempo que eu deixei a minha venda Ao fim do tempo estou com pressa de chegar Andar nos cantos, nas doentes da lua cheia Ouvindo brilhos, recuro já sabria Lá na beira do capão Puxa pro tronco, esse grito meu vou contar Mostra pra todos, a minha fibra bebeu Pois me encarando, me recebordo, vou tocar Mãe de Estrela Mãe de Estrela Ganhar por hoje, madrão Canto saudades, abraçado no violão Mãe de Estrela Se cura firme, quando o sol se enche o seu costa Mãe de Estrela 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 Testemente, deslinxado Mãe de Estrela Mãe de Estrela Mãe de Estrela Mãe de Estrela A CIDADE NO BRASIL